Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Programa de aceleração do crescimento investe mais de 4 bilhões e meio de reais em saúde. Geração de empregos volta a crescer em março. O setor de serviços foi o que mais contratou. Sancionado o orçamento para 2015, são quase 3 trilhões de reais para investimentos e despesas. O Notícias da Semana começa agora. Sancionado o orçamento para 2015, Ministérios da Previdência Social e da Saúde estão entre os que mais vão receber recursos. O orçamento é realizado para que o governo federal possa planejar o que vai ser feito durante o ano. Nele estão previstas todas as receitas que vão ser arrecadadas, por exemplo, com impostos. E todas as despesas, como em escolas, hospitais, estradas, programas e projetos sociais, além do pagamento de salários, aposentadorias e pensões. No orçamento ainda estão os investimentos que vão ser feitos nesse período de 12 meses. É no orçamento que o governo também define as prioridades e metas que deverão ser atingidas naquele ano. Essa conta, segundo a Constituição, entre prioridades e metas, receitas e despesas, tem de ser exatamente igual. Ou seja, não podem sobrar dívidas ou recursos em caixa. Para este ano, o orçamento é de quase 3 trilhões de reais. Com impostos, o governo federal estima arrecadar cerca de 40% desse valor. Esses recursos, por exemplo, são utilizados para a manutenção da administração pública. Os ministérios com maiores receitas previstas para 2015 são Previdência Social, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Os investimentos das empresas estatais estão previstos em 105 bilhões de reais. Geração de empregos volta a crescer após três meses. Em março, entre contratações e desligamentos, foram criados mais de 19 mil novos postos de trabalho. O setor de serviços foi o que mais contratou. O mês de março foi especialmente positivo para a carreira de Mariane. A jovem de 24 anos mudou de empresa e agora é gerente desta farmácia de manipulação. O novo cargo trouxe mais responsabilidade e aumento de salário. O salário aumentou, duplicou o meu salário, fora o crescimento profissional, conhecimento 100% de lucratividade comparando ao antigo emprego. Mas março não trouxe boas notícias apenas a Mariane. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostram que o Brasil voltou a gerar empregos depois de três meses consecutivos sem crescimento. O saldo foi de 19 mil 282 novos postos de trabalho. Os setores do comércio, serviços e administração pública foram os principais responsáveis por expandir o trabalho com carteira assinada. O setor de serviços criou quase 54 mil postos de trabalho em março deste ano, 43% a mais do que o mesmo período de 2014. A administração pública criou cerca de 3 mil empregos e o comércio mais de 2.600. Os estados que mais empregaram foram São Paulo, com a criação de quase 13 mil postos de trabalho, Rio Grande do Sul, com quase 12.240 novos trabalhadores empregados e Paraná, com quase 10.200 novos funcionários. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, diz que a tendência para os próximos meses é de aumento do número de empregados. Teremos, dentro da perspectiva, um mês de abril ainda melhor. Então, esse crescimento nos dá uma expectativa de que nós estamos na recuperação, na geração de emprego no Brasil. Nos últimos cinco anos, o governo federal economizou 48 bilhões de reais com o pregão eletrônico. Chamado de compras net, o sistema verifica o sobrepreço nas licitações e alerta para a presença de sócios em comum nas empresas participantes do processo de compra. No último ano, a economia foi de quase 8 bilhões de reais e foi empregada em mais de 33 mil licitações. Pela ferramenta, também é possível consultar editais, conhecer a legislação do setor e o cadastro de fornecedores. Para acessar o compras net, basta digitar o endereço que aparece aí na tela. Cai pela metade o número de crianças até 5 anos com deficiência nutricional crônica, que impede o crescimento adequado. E a altura média das crianças atendidas pelo Bolsa Família aumentou. Meu prato favorito é a manteiga e batata frita, arroz, feijão, carne. A lista de comidas preferidas do Alberto é longa. O menino de 4 anos também não abre mão das frutas. Em casa, ele gosta de ver desenhos e de brincar de bola. Na escola, prefere o recreio e adora quando chega a hora do lanche. Alberto é uma das crianças beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Entre os compromissos assumidos pela mãe dele para receber o auxílio, está o de manter o Alberto na escola. Aqui, ele está aprendendo a ler e a escrever e faz duas refeições pela manhã. Alberto, qual é a merenda de hoje? Arroz com ovo. De seis em seis meses, Maria, mãe de Alberto, leva o filho para o posto de saúde. Esse é um outro compromisso para continuar recebendo o Bolsa Família. O cartão de vacinas está em dia. E os 23 quilos, distribuídos em um metro e dez de altura, revelam que o garoto cresce forte e saudável. Ele está bem. O peso dele, a altura, está normal. Sempre tem as coisas para ele, na hora certa, nunca faltou. Sempre as coisas que ele gosta, né? Põe na geladeira para ele. Então, é uma coisa que eu conto todo mês, que eu tenho ali para ele. Maria também é atendida quando leva Alberto ao posto. Além dela e do menino, outras 9,1 milhões de famílias que participam do programa Bolsa Família tiveram a saúde acompanhada no ano passado. Com a prevenção, os resultados já podem ser percebidos. De acordo com o estudo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, caiu pela metade o percentual de crianças com idade entre 0 e 5 anos com deficiência nutricional crônica. Outro impacto sentido em quem recebe o Bolsa Família é na altura média. Tanto os meninos quanto as meninas estão maiores. O governo destaca ainda um outro relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que mostrou que o Bolsa Família também contribuiu para a redução da mortalidade infantil no Brasil. A gente tem alguns estudos que mostram queda de 19% na mortalidade infantil, para crianças até 5 anos, em localidades onde tem maior cobertura do programa Bolsa Família e também de saúde. Além de financiar obras em estradas e aeroportos, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, também investe em saúde. Os gastos com reforma e a ampliação de unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento estão em mais de R$ 4,5 bilhões. Oferecer um atendimento de saúde mais próximo do cidadão. Para isso, foram criadas as unidades básicas de saúde, as UBS. Nelas, são oferecidos atendimentos nas áreas de pediatria e clínica geral, por exemplo. A unidade, localizada no bairro Centrevile, em Santo André, São Paulo, atende uma média de 8.500 pessoas por mês e foi reformada e ampliada. O investimento foi de R$ 870 mil, dos quais R$ 505 mil do governo federal. A diretora da Rede de Atenção Básica de Santo André, Noêmia Conceição Gil, destaca que o atendimento no setor pode resolver 80% dos problemas de saúde da população. A rede básica, ela está, como é lá, ela está sempre, ela está instalada próxima da residência do paciente. Então, o vínculo que o paciente tem com os funcionários, com o médico que atende, é sempre muito maior do que num PA, numa UPA, que ele vai, cada vez que ele vai passar, ele vai passar com um médico, o médico é plantonista, ele só está lá naquele dia, naquele horário. Então, esse relacionamento com o profissional da rede básica, é muito maior, o vínculo do paciente é com a rede básica. Além das UBS, também recebem investimentos as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Elas funcionam 24 horas e resolvem emergências, já que possuem uma estrutura maior que as unidades básicas. Os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento na Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, UBS, e Unidades de Pronto Atendimento, UPAs, já somam mais de 4 bilhões e meio de reais. Dos mais de 14 mil projetos de UBS, 92% já foram entregues ou estão em fase de construção. E dos quase 500 projetos de UPAs, 76% já foram concluídos ou estão na fase de obras. O governo federal repassa o dinheiro a estados e municípios que ficam responsáveis pela execução dos projetos. Não existe só investimento na área física, na ambiência, que é muito importante, como vocês podem ver, nessa unidade totalmente revitalizada. Mas também o apoio do governo federal na implantação do Programa de Saúde da Família, com a contratação de agentes comunitários, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. E agora, na segunda fase do Programa Mais Médicos, com a vinda de mais profissionais médicos, para que a gente possa ampliar a estratégia da saúde da família. Em 2002, o governo federal destinava 3 bilhões de reais à atenção básica de saúde. Ano passado, o investimento alcançou 20 bilhões. Reformas e ampliações que são aprovadas pela população. A pessoa se sente melhor também dentro de um lugar que você vê que está tudo limpo, tudo arrumado, e bem pintado, e funcionando com os médicos e as enfermeiras, atendentes também. Então, eu achei que ficou muito ótimo. Foi prorrogado o prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Agora, os alunos têm até o dia 29 de maio. Até o momento, cerca de 84% dos estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior já renovaram os contratos. Já as novas adesões devem ser feitas até o dia 30 de abril. Técnicos da Defesa Civil e da Integração Nacional foram às cidades de Xanchirê e Ponte Serrada, no oeste de Santa Catarina, para fazer um levantamento dos danos ocorridos na região por causa dos tornados na última segunda-feira. Os dados vão ajudar a decidir os recursos que serão investidos para a recuperação dos municípios. Hoje, estão sendo feitos levantamentos com relação aos danos aos imóveis públicos. Nós tivemos lá escolas atingidas, postos de saúde e um ginásio municipal que foi totalmente destruído. Hoje, também, está sendo feito o levantamento de todas as moradias e imóveis residenciais e comerciais atingidos para que haja um levantamento da necessidade de ou recuperação dos imóveis ou reconstrução dessas moradias através do programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos aguardando esse material para que o Ministério possa reconhecer os danos, avaliar os valores que serão investidos, para que a gente possa fazer, aí sim, o apoio do governo federal, que irá apoiar, se juntar ao apoio do governo do estado, do próprio município, na reconstrução dessa situação de uma maneira geral. Foi homologada a demarcação de três novas terras indígenas localizadas no norte do país. A área total equivale a mais de 230 mil campos de futebol. A regularização vai beneficiar cerca de 600 indígenas de quatro diferentes povos. Como, pela Constituição Federal, os povos indígenas já têm o direito e o uso sobre as terras que tradicionalmente ocupam, a demarcação vem formalizar essa posse e delimitar a área. A homologação dá mais segurança para essas etnias, já que não há mais discussão sobre a posse da terra. O processo garante acesso a políticas de assentamento e retirada de invasores. Significa, portanto, estabilidade e segurança para que essas comunidades possam viver em paz e construir a sua estratégia de desenvolvimento, a preservação cultural, a preservação das suas atividades econômicas, das suas atividades produtivas. A terra indígena Arara da Volta Grande do Xingu está localizada no Pará. É habitada por povos Arara e Juruna e tem área que equivale a mais de 25 mil campos de futebol. Nela serão beneficiados cerca de 300 indígenas. A terra Amapari fica no Amazonas e é habitada por índios Caixana. É a maior das três novas reservas, com área de mais de 157 mil campos de futebol. No local, 100 indígenas serão beneficiados. A terra indígena Setemã também está no Amazonas e atende a reivindicação de índios Mura. Possui área de quase 50 mil campos de futebol e atenderá 200 indígenas. O estudante de engenharia florestal Kamudan, de Roraima, conta que a demarcação das terras do seu povo foi uma luta que levou 35 anos. Ele explica um pouco do que significa esse processo para os povos indígenas. A homologação para nós é um compromisso que o Estado reconhece que ali vivem os povos tradicionais, os povos originários. Os povos originários, que chamam de índios, colaboraram muito com esse processo do Brasil, da colonização. Um povo que lutou pelas fronteiras, que deu a vida pela manutenção, que mantém, que dá sua vida ainda pela manutenção da natureza. O professor universitário Álvaro é da etnia tucano, no Amazonas. Ele conta que na região, já demarcada, vivem 23 povos indígenas. Para ele, a demarcação é mais uma garantia para que os povos possam manter vivas as suas tradições. A terra é dos índios, pertence a uma coletividade. Talvez poderão manter suas tradições, línguas, fazer festas e preservar a cultura brasileira. A negociação mantida entre governo e caminhoneiros tem garantido conquistas econômicas e de qualidade de trabalho para a categoria. A afirmação é do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, que se reuniu com representantes dos caminhoneiros nesta quinta-feira. O governo destacou que grande parte da categoria já reconheceu as conquistas da Lei dos Caminhoneiros, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff no mês passado. Nós temos manifestações em quatro estados da federação. Portanto, são manifestações pequenas. Há um apoiamento grande da categoria em relação às nossas medidas. O que nós estamos acompanhando é que, tanto mais a categoria, os envolvidos conhecem as propostas, há uma adesão às propostas, ao reconhecimento das mudanças positivas e uma expectativa de continuidade do processo de negociação. Entre os avanços estão a isenção do pagamento de pedágio para o eixo suspenso de caminhões vazios, a regulamentação da jornada de trabalho da categoria e a possibilidade da renegociação de dívidas com o BNDES. O impasse que levou às manifestações desta quinta-feira, segundo o governo, é que algumas lideranças dos caminhoneiros continuam reivindicando uma tabela que estabeleça um preço mínimo para cobrança de frete. Mas, segundo o ministro Miguel Rosseto, essa tabela impositiva seria ilegal. A solução já proposta pelo governo é a adoção de uma tabela de preços apenas com valores de referência para o mercado. A proposta de uma tabela impositiva ou obrigatória é uma proposta que não tem respaldo legal, portanto é uma proposta inconstitucional e, ao mesmo tempo, de enorme dificuldade de ser operada. Segundo Rosseto, o governo continua disposto a dialogar com os caminhoneiros e está acompanhando de perto as manifestações. De acordo com o ministro, o direito de ir e vir nas rodovias deverá ser preservado. Todas as nossas forças policiais já estão operando através de um diálogo informando as lideranças, os caminhoneiros, da ilegalidade de qualquer bloqueio ou restrição de trânsito nas rodovias e, ao mesmo tempo, exercendo o poder de polícia. O que nós queremos é um ambiente de normalidade das nossas estradas, respeito aos direitos de opinião e de manifestação, mas respeito ao direito do ir e vir, ao direito da livre circulação nas nossas estradas e garantia do abastecimento à sociedade. Segurança, limpeza e conforto nos locais de espera e de descanso de motoristas, de passageiros e cargas. Os pontos de descanso estão previstos na lei dos caminhoneiros e foram regulamentados essa semana. O governo já fez um levantamento onde esses pontos podem ser construídos e, dentro de 90 dias, serão selecionados os melhores locais. Nivaldo é um motorista experiente. Está há mais de 30 anos na estrada. Entre idas e vindas pelas rodovias do país, o caminhoneiro já acumulou muita história para contar. Para ele, um dos maiores riscos da profissão está no período de descanso. Apesar de nunca ter sido assaltado, ele conta que conhece muita gente que já passou esse tipo de problema. Já vi casos de pessoal, de colega mesmo, que já aconteceu. De parar para dormir, e o cara chega, bate na marugada, bate na porta, ou o seu cara abre a porta, abre, você não abre, o cara rebenta e leva, né? Já é assalto mesmo? É, assalto, assalto e leva. Às vezes leva só os pertences do motorista, dinheiro, celular, as coisas, às vezes leva caminhão mesmo, né? Por isso, ele gosta tanto do ponto de descanso desse posto, na entrada de Cristalina, a 150 quilômetros de Brasília. Aqui, além de segurança durante a noite, os motoristas também encontram outras comodidades. Eu parei aqui para descanso, e também para dar uma revisão em freio, as coisas que eu teria que fazer, né? Porque aqui tem uma boa estrutura, um apoio para os caminhoneiros. Tem até uma sala de televisão. Você chega, tem um lugarzinho para tomar uma água gelada, almoçar e descansar um pouco, né? Aí assiste uma TV, passa a hora, você nem vê. A tendência é que cada vez mais lugares como esse passem a existir nas estradas de todo o país. Isso porque o governo estabeleceu regras que definem as condições mínimas de conforto, segurança e higiene nos pontos de descanso para motoristas profissionais responsáveis por transporte de carga ou de passageiros. O Ministério dos Transportes já fez um levantamento dos locais onde existe a possibilidade de pontos que atendam todas as regras definidas pelo governo, que agora tem 90 dias para definir os locais de descanso para os caminhoneiros. Os Ministérios do Trabalho e Emprego e dos Transportes, além da Agência Nacional de Transporte Terrestre, vão selecionar os melhores locais para descanso dos caminhoneiros. A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, o presidente mundial da Shell. Após o encontro, Ben Will Burden disse que o Brasil é um forte parceiro na área de exploração de petróleo. A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto, a presidenta da República da Coreia. Os dois governos firmaram acordos nas áreas de energia, de tecnologia e de comércio. Esta foi a primeira visita de estado da presidenta da República da Coreia, Pak Gan-hê, ao Brasil. Ao chegar ao Palácio do Planalto, a chefe de governo asiática subiu a rampa, onde estavam os dragões da independência, da guarda presidencial. Ao lado da presidenta Dilma Rousseff, Pak Gan-hê, foi saudada com uma salva de 21 tiros de canhão na Praça dos Três Poderes. Em uma reunião privada, as duas chefes de estado trataram, entre outros temas, da paz mundial e do desarmamento nuclear. O Brasil tem uma posição clara quanto à não remilitarização nuclear da província coreana. E nós, que mantemos embaixadas residentes em Seul e Pyongyang, estaremos sempre dispostos a colaborar, não só com os processos de paz na região, mas também em defesa dos direitos humanos. Depois, foram assinados dez atos de cooperação entre os dois países em diversas áreas, como comércio, tributação, ciência, tecnologia e inovação e economia criativa. Entre os documentos estão atos para evitar a dupla tributação para quem declara bens nos dois países e para prevenir a evasão fiscal de impostos sobre a renda. Aumento e fortalecimento do comércio e investimento nas pequenas e médias empresas nos dois países. Cooperação na área de energia nuclear para a troca de dados e experiências. As transações comerciais entre os dois países cresceram cerca de 65% desde 2009, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. E em 2014, a República da Coreia foi o sétimo parceiro comercial do Brasil no mundo e o terceiro na Ásia. Há espaços para novos esforços com vistas à diversificação do comércio bilateral, por meio de exportações com maior valor agregado, exportações brasileiras com maior valor agregado para a Coreia. E terei também o interesse do Brasil na abertura do mercado coreano para a carne de Santa Catarina, que já é uma referência de qualidade para mercados exigentes como os dos Estados Unidos, do Japão e da China. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Continue com a gente aqui na NBR. Continue com a gente aqui na NBR.